Olá, quinto ano! Hoje é a atividade 6 do nosso cronograma, certo? A atividade número 6 é de língua portuguesa e ela vem falando para vocês fazerem da página 213 à página 217. Quem veio primeiro? A escrita ou a fala? Quem veio primeiro? Primeiro surgiu a linguagem oral, né? Primeiro falamos e depois surgiu a escrita. Nós não temos dados específicos, datas exatas de quando surgiu a fala, mas a escrita já se tem em alguns relatos, né? Então, a atividade vocês vão ler um texto e esse texto que vocês vão ler, a escrita e o surgimento do alfabeto, vocês vão recortar o encartezinho que tem lá no final da pochila de vocês, que é aquele que tem um computador, meio pequenininho. Vão lendo o texto e vão encaixando essas imagens nos lugares corretos. É um texto legal e se outra pessoa ler para você, fica mais fácil de você identificar onde vai cada imagem. Depois do texto, vocês vão fazer uma produção de texto, né? Escolher uma das informações que você achou interessante nos textos, nos dois textos, como surgir as palavras, ou a escrita e o surgimento do alfabeto. E em seguida, você vai escrever no formato você sabia, você sabia que... e vai contar, completando o balão abaixo. Depois, você tem uma outra partezinha para escrever, contando para a turma, né? Na página 217. A atividade não termina aí. Vai uma atividade para casa das lições 15, 16 e 17. Então, você vai dar continuidade, vai fazer as lições 15, 16 e 17. A lição 17 é uma simples, é tranquila. Ainda está falando lá nas ortografias, tá bom? A atividade de hoje é essa e até amanhã. Tchau!